Tô firmão e agora tu implora pra cola com nós Não se esquece que lá nas antigas no tempo de escola tu só negava a voz E agora tanto faz, desse jeito falei O semblante com sorriso mostra tudo que eu conquistei Conquistei a mais bela princesa Tô com o bolso forrado cheio de cifrão Hoje não dou lugar pra tristeza Sentimento eu não quero viver de ilusão Antes acreditava, tu não dava nada Mas agora chora, aquele maloqueiro que tu desprezou Não deu valor, foi buscar a melhor de nave do ano E tu de fareble, disparou a quebrada Contando, gastando, vários pacos de dólar Tipo, aqui até agora, tanto faz, desse jeito falei Só te resta sente inveja da sua amiga no meu x6 X6, lancei só pra tirar uma onda Fala pra mim quem não quer viver, fuma uma bomba Se tu não quer te respeito, mas nós é maloqueiro Na arte do prazer, só come quem tem dinheiro X6, lancei só pra tirar uma onda Fala pra mim quem não quer viver, fuma uma bomba Se tu não quer te respeito, mas nós é maloqueiro Na arte do prazer, só come quem tem dinheiro Lancei mais uma vez e não se esquece Chico, pó fogo no beat, DJ Galinho da PS Tô firmão e agora, tu implora pra cola com nós Não se esquece que lá nas antigas, no tempo de escola Tu só negava a voz E agora, tanto faz, desse jeito falei O semblante com sorriso mostra tudo o que eu conquistei Conquistei a mais bela princesa Tô com o bolso forrado cheio de cifrão Hoje não dou lugar pra tristeza Sentimento eu não quero viver de ilusão Antes acreditava, tu não dava nada Mas agora chora Aquele maloqueiro que tu dispensou Não deu valor, foi buscar a melhor de nave Do ano E tu de Fireblade para o Akebato Contando, gastando Vários placos de dólar, tipo máquina Até agora, tanto faz Esse jeito falei Só te resta sem te inveja Da sua amiga no meu x6 X6, lancei só pra tirar uma onda Fala pra mim quem não quer viver, fuma uma bomba Se tu não quer te respeito, mas nós é maloqueiro Na arte do prazer, só come quem tem dinheiro X6, lancei só pra tirar uma onda Fala pra mim quem não quer viver, fuma uma bomba Se tu não quer te respeito, mas nós é maloqueiro Na arte do prazer, só come quem tem dinheiro Lacei mais uma vez e não se esquece Chico pó fogo no bicho, DJ Galinho da PS Vai Segura Vai Segura